Black Mirror é uma série de televisão antológica britânica criada por Charlie Broker. Os episódios individuais exploram uma diversidade de gêneros, mas a maioria são distopias de futuro próximo utilizando uma tecnologia de ficção científica. Um tipo de ficção especulativa. A série é baseada em Detville Gidzone e usa tecnologia para comentar questões sociais contemporâneas. A maioria dos episódios são escritos por Broker, com forte envolvimento da produtora executiva Annabelle Jones. São 22 episódios distribuídos em 5 séries e um especial, além do filme interativo Black Mirror, Bandersnatch, 2018. As duas primeiras séries foram ao ar na rede britânica Channel 4 em 2011 e 2013, assim como o especial de 2014, White Christmas. O programa então mudou para Netflix, onde mais três séries foram ao ar em 2016, 2017 e 2019. Duas séries de webisórdios relacionadas foram produzidas pela Netflix e um livro complementar às quatro primeiras séries, Inside Black Mirror. Foi publicado em 2018. Trilhas sonoras para muitos episódios foram lançados como álbuns. Uma trilogia distorcida de contos sombrios, Black Mirror, é a ideia maligna de Charlie Broker. Trabalhando como uma Twiligzone moderna, Black Mirror lança um olhar contemporâneo satírico em nosso próprio mundo com um toque tecnológico. Apesar de um primeiro episódio decepcionantemente sem brilho, o segundo e o terceiro episódio mais do que compensam as deficiências com um ótimo trabalho de roteiro. Atuação e enredos convincentes para manter tudo junto. Os três episódios individuais funcionam como enredos independentes e a beleza de Black Mirror é que você não é forçado a assistir os episódios em ordem, a menos que queira. O primeiro episódio é de longe o mais fraco, com uma trama em torno do primeiro-ministro e um sequestro. Existem alguns momentos de destaque, mas é em grande parte esquecível contra os outros dois episódios. O segundo, 15 Milion Merits, explora um mundo distópico, onde as pessoas são forçadas a pedalar para acumular créditos. Estes, por sua vez, permitem que você compre mercadorias e qualquer coisa que sobrar permite que você tente comprar seu caminho para os reality shows para sair da roda interminável de hamsters de ciclismo. É uma boa olhada no mundo centrado em reality shows em que vivemos e faz algumas perguntas difíceis, mascaradas como sátira. O terceiro episódio, The Entity History of You ou Black Mirror, retorna para uma segunda temporada, com base no grande conjunto de bases e melhora em quase todos os aspectos. Os quatro episódios são apresentados de forma única, bem filmados e provocativos, mostrando uma reflexão sobre nossa atitude social em relação à tecnologia. A segunda temporada bate muito mais forte com seus temas, apresentando-os em uma bandeja feia com algumas grandes reviravoltas nas histórias. Be Right Back explora as implicações da perda e do luto. Se pudéssemos falar com nossos entes queridos novamente depois que eles falecessem, deveríamos. É um conceito interessante e suas consequências devastadoras são plenamente realizadas neste conto. Com uma pontuação mínima, o episódio é interessante em termos de tom, mudando de esperança para um de pavor, e eventualmente, horror inquieto. À medida que a paleta de cores diminui, e a história se torna mais profunda. É um ótimo começo de temporada e com uma série tão forte, é difícil apontar um único episódio que não entregue. Continuando a série de ótimos episódios da última temporada, Black Mirror começa com algumas histórias mais sombrias e focadas em tecnologia, apresentando um bom trabalho de câmera e ótimo roteiro. Black Mirror se apresenta com confiança, como a nova era Three League Zone com um show que raramente decepciona, e fornece episódios provocativos e bem produzidos. O primeiro episódio no Zedive. Imagina um mundo surreal onde a mídia social se tornou centralizada na vida com cada pessoa julgada em uma classificação de cinco estrelas que flutua constantemente. À medida que as pessoas se classificam no mundo, quanto menor a classificação, mais evitado pela sociedade você é. É uma história inteligentemente escrita e uma das melhores desta temporada. Com uma paleta de cores tão brilhante e feliz, ele se justapõe brilhantemente com a suave partitura de piano tingida de tristeza. O final é um dos poucos na história do programa que vê algum tipo de resolução positiva, que definitivamente ajuda a diferenciá-lo do resto. De volta para uma quarta temporada. A série sombria e satírica de Charlie Broker retorna para mais seis episódios de miséria provocativa e cheia de pavor. Tematicamente forte e cheia de composição interessante, a quarta temporada é sem dúvida a melhor da história da série. Mesmo que pareça reciclar algumas ideias das temporadas anteriores. Embora seja discutível se os melhores episódios aqui são tão bons quanto os que vieram antes, não há como negar que este ano é certamente o mais consistente. Cada episódio parece um golpe de martelo. E mesmo que não haja muita variação na tecnologia explorada, o peso emocional que paira sobre cada episódio mais do que compensa isso. Black Mirror sempre funcionou melhor com três episódios fortes e independentes. As primeiras temporadas desta antologia de ficção científica aclamada pela crítica, fizeram bem em entregar histórias únicas e originais com um tom sombrio e uma narrativa desconfortável e indutora de pavor. É em parte a razão pela qual a Netflix aceitou tão gentilmente o programa de Charlie Broker e abocanhou os direitos desta oferta original do Channel 4 quando teve a chance. Avançando para 2019 e após as reações mistas ao filme interativo Bandersnatch, Black Mirror retorna para três novas histórias e uma das temporadas mais divisivas de sua ilustre história.